Já tá soltado, já tô doendo Aí já só sabe como você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô vendo E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não ia ter mais O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta a trechar Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já fugou Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já fugou O que? O que? O que? O que? O que? É, já tá ficando chato, né? Aí já só sabe como você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô vendo E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já fugou Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já fugou O que? O que? O que? Papu, papu O que? O que? Papu, papu Tchau